Boas pessoal daqui é o MK, vocês ouvirem mais um episódio aqui no Caralho Ferro Ele quer o pé, havia um barulho ali daquele lado Eu até estava ao pé mas não sou daquele lado Havia aqui um barulho no episódio anterior, ouvimos um barulho Um vidro a partir, a gente não sabe o que é aqui Agora aqui não há nada, vamos devagarinho Oi? A porta está aberta, não está aberta Oi? O que é isto? Oi ele dispara, vai o caralho Ok, eles morrem com 5 ou 4 balas Ok, é mais fácil da senhora, o reload Não há nada aqui no chão? Não Nem aqui O seu bilhete por favor, o seu bilhete O seu, o seu ticket O que é o seu bilhete? O seu bilhete? O seu bilhete? O seu bilhete não é o martelo não Se eu não consigo com o ping camarada O que faz isso? Não tenho luz nenhuma Nada nesta carruagem! Impressionante! Pronto e este? Tem ali qualquer coisa escrito ali Vou morrer ou vou morrer? Ok terceira carruagem Há luz Pronto terceira carruagem há luz Porquê que estão ali madeiras? Ok um daqui Outro aqui Reload Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Isto é um conselho para ficar com o metralhador Até aqui está tudo Lá vão ele sair Outro aqui Ok havia luz pronto A gente tem luz Hora 0...091 Oro meter isto no 3 Que mensagem acho que não tenho nenhuma Vamos lá ver Para eu estou no O que é que partiu? Morre? Onde é que anda ao pé do homem? Ou se eu tenho duas balas é melhor Por logo Já não tenho magazine Espetáculo Olha pronto vou lá nelas Agora está ali uma coisa no chão Ok uma coisa ali no chão Foda-se MORRE UM SATANAS Que aquela merda aqui parece Foda-se Você tem o chão Ok agora vou voltar para trás O que é que é isso? Agora vou começar aqui o ouvido O ouvido Ah fiz merda Foda-se Mais uma vez Perde magazine Com fortuna Ora Oi? Não não esquece Hora 2 Porque a partir daqui já não tenho luxo Por que é que eu tenho de devolver o pé para a mala? Eu não me disse por isso Pronto Ele quer que a gente dê o pé A gente vai dar o pé Não mais uma carragem Vou a rrrrãn Aqui vai acabar Antes disso antes de eu ir dar o pézinho Vou gravar Eu não sei o que é que Não é? Não sei o que é que pode acontecer Eu quero o meu feedback Ok tenho aqui um pé eu uso Oi? O que é que se passou? Eu devolvi-te o pé Pelo amor deus Oi? 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 Pronto eu não caio Eu não caio Eu estava na carruagem Não estava na carruagem Na primeira carruagem Foda-se Minha baga Minha baga Minha baga Minha baga Minha baga O que é isto? Ora... Solta para aqui Agora tenho que ir para onde? Não Ok eu tenho que ir para onde? Caralho Oh Jesus Ai eu deixei-te Foda-se 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 Foda-me Para onde? Para aqui para a porta Vai para a frente salta para ali Ha que se foda Estou a ficar sem semilha Caralho Nunca eu mais Onde é que estou? Eu não sei onde é que estou Estou perdido Estou Não! É para ali É para... É para aqui Para aqui também não Sobe 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 Caralho Caralho Estou preso Estou preso Para aqui Não Para onde? Para ali Sobe Sobe Estou preso Estou preso Estou preso Atachtet Estou preso É já? Deixa-me virar a cara que isto mete-me muito nojo Eu não tenho nada, nem telemóvel, perdi o telemóvel Find the way to get... Puta que pariu para uma floresta por cima Não é uma bazuca não? Eu não vejo um caralho Não, não, mas... Está sendo destruído, o que interessa é que os carros estão sendo destruídos por dentro Agora há aqui a luz É melhor do que nada, acho que Oi Eu entrei numa porta Aqui há luz, foda-se Deixa-me subir Aqui há luz e ali há outra luz, então vamos andar sempre a seguir as luzes Ok, ali há outra Eu detesto andar as escuras Em jogos, em casa tanto faz Eu não vejo um caralho Deixa-me vir para a água Para subir? Não Ok Então era para vir para aqui, ali foi onde não vi, onde é que anda a outra luz? Vocês, por amor de Deus Hora dois, talvez dê para combinar Dá sim senhor Ora o homem das cavernas aqui vai Ora para este lado não é Oi, tem aqui alguma porta? Oi, tem este caminho escondido? Não Tem um balde de merda Ora isto não é uma porta Isto também aqui não é nada Isto também aqui não é nada Eu podia ter agarrado nisto, mas podia Mas que burro Eu preciso de um mapa Não sei O que é do novinho? Não, não foi Não foi não Andor, arranca Ou foi? Parece que foi Foi, foi do novinho Foi, foi sim senhor Foi, foi sim senhor Foi de onde eu vim Foi, sim senhor Bem, então até aqui está tudo Ora para aqui não posso vir Será que há aqui alguma coisa para este lado? Oi, oi, oi Calma, calma Calma Água Árvore E pronto Já vi para onde é que é Ora Oi Calma 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 Água Árvore E pronto Já vi para onde é que é Ora Afinal Tinha razão Desgaste Oi Entra para dentro Noi Então Ah Foda-se que aí Oh que caralho Ah bom Ah bom Vamos lá ver se vou direitinho Espera lá Não interessa Eu caio no mesmo Não vem ninguém para não? Não Vamos subir para o pé daqui Que há sempre luz Esse Onde? Outra porta? Vamos ver o que é que há ali daqui a lá Talvez haja uma arma Foda-se caralho que me assiste comigo próprio Jesus Não, é a única entrada que a gente tem Pessoal parece está ali alguma coisa Onde nós vai na mesma Devagarinho 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 Foda-se outra vez Caralho Merda para o rato Para o rato não Para o rato não Para o T4 Oi estão ali os prédios Ok 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 Estou ao pé da cidade Estou no Texas Estou muito raro Nabo Ok deve ser para aqui É o único sitio Estou a estranhar Não haver mob Mas na floresta não há nada Ok peixe lá Comcântio Por onde você anda Pirilhampko Mais uma porta E não me dão armas Tenho aqui este pauzinho Este pauzinho não vai fazer uma forma Ai 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 O primeiro Já estou Já estou salvo Espera lá se eles me deram um save ...porque vai haver merda agora. Oi, estava de uma luz. Não. Não. Ok, para aquele lado não é. Estava de uma luz. ... ... O que é isto? Uma maçaneta! ... Oioi, 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 oioi! Alguma coisa vai em direção a mim. ... ... ... ... ... ... ... Eu não vou correr Estou sem se termina foda-se Jesus Eu tenho de ir em frente mas tenho de me dar uma Eu tenho de ir para este lado não é mesmo Sai-me daqui larga-me Ah ok Eu vim para este lado Fiquei preso E o gajo corre para caralho Peitinho mas não tirei print nenhuma Ok um gajo tendo para a lanterna Talvez se eu pegar quieto o gajo não Você conseguiu a porta... Dorme Dorme Não vale a pena Não interessa Não interessa Consegui fugir do gajo Vai com a cone da mãe E o problema é que agora estou dentro de uma casa Não tem nada Sem saber para que lado é Também só está esta saída mano Foda-se que nojo Ora mais um pauzinho Oh um pauzinho E a cone da tua mãe Está-se a gritar Estes aos gritos Foda-se Deixa-me gravar Oi caralho que me deixei Deixa-me gravar pelo menos Foda-se Isto é algo mal ou o que? Ai que carolho E para morre Dessa palada vai morrer toda palada a partir de agora Esta porta também não abre Esta porta também não parto Tanto não foi realmente um arma O que é que eu estou com medo de descer mano? Eu tenho de descer, eu tenho de descer Agora há aqui uma porta Está um barulho estranho para este lado Drop me Oi calma Morro filha da p... Ora drop me, tenho de vir aqui então Oh o que? Tenho de arranjar qualquer coisa para cortar a faca Ora... A tesoura, a faca dela A faca dela Quer dizer, os mobs têm faca Eu não... Calma, 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 calma Eu cada vez começo a ouvir isto eu começo a me arrepiar tudo Está aqui qualquer coisa dentro Oh... estás bocado a ser F***-se Apa puta da tua prima Eu quero uma faca Caaaaaa Isto chega Ou não não chega não Ele é falso Oi ainda falta outro pecado Agora onde é que amou outro pecado O da C Para aqui não é? Acho que eu Não interessa acho que não Acho que não venha um gajo de... Ok há duas casas tudo muito bem Muito bem Eu acho que se fosse eu a levar uma cacetada de um pau nos cornos Opa puta que pariu mano eu fiz mal aula Acho que o sede vai beber água Pá merda Ok Ah não este é uma seringa Como é que eu tenho um inventário? Ok Então eu preciso de... não é? Ah tão bom não vejo Ah não é menos mal Não percebe porque é que este está no 3 Está bem não há de ser nada Agora tenho tudo Vida cheia, barriga cheia Inventório full Ah pá Ok está tudo Ok está tudo O que é que há aqui? Foda-se queirolho mano fiz mal a alguém ou o que? Foda-se queirolho Foda-se Nossa senhora Foda-se queira Foda-se queirolho Foda-se queirolho O vosso like, subscrevam-se no canal e não se esqueçam de partilhar. Fui!